O Rafinha foi expulso da Alcateia. Tudo começou quando o Rafinha ganhou um celular. E ele tava começando a ficar muito rebelde. Já não tínhamos mais controle sobre ele. E antes de expulsá-lo, precisamos saber o motivo que deixou ele assim. Tenho certeza que ele tá mexendo em alguma coisa proibida naquele celular. Eu acho que ele deve tá jogando muito Minecraft. Minecraft ou não, a gente precisa descobrir o que é que ele tá fazendo. Assiste esse vídeo até o final, pois vocês terão uma surpresa terrível. Gente, é o seguinte, ele tá bem ali, ó. A gente vai lá e vai pedir o celular pra ele. Tá, então vou. Tá, vai vocês na frente. Não, vai você. Tá, então vou. Ah, então vou. Rafa, o que que você tá fazendo? Nada. Nada? Por que que você tá tão escondido aí, parou de socializar com a gente e não tá mais brincando, só fica no celular? Nada. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, 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 deixa eu ver, Rafa. Ó, é o seguinte, caso você não entregue o celular pra gente, você vai ser expulso da mansão. Isso mesmo. Eu nem aí, eu vou jogar jogo. O que? Jogar jogo? Vamos atrás dele. Vai, vai. Eu tô em choque, gente. Ele falou que tá nem aí, se foi expulso da mansão. Pera, então será que ele não gosta mais da gente? Se ele gosta da gente, isso não importa agora. Eu já tenho ideia do que fazer. Alcatel, é o seguinte, acabamos de chegar aqui, ó, na casa dos pais do Rafa. E se ele tá fazendo alguma coisa errada no celular, no quarto dele deve ter alguma coisa errada também. Então, primeiramente a gente tem que falar com a mãe dele, certo? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Será que tem alguém cá? Será que ia chegar invadindo a cinema da polícia, né? A janela também. Tá. Oi, de casa. Oi, de casa. Somos os amigos do Rafinha. Posso entrar? Pode. Tá, entra aí, gente. Aqui. A gente não é por aqui, não? Obrigada, entra aí. Ah, é por lá, é por lá. Eu falei pra você que era por lá. Mas eu falei que era por lá. Mas você foi aqui na casa. Não, mas porque você foi. Vai, 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 vai. Ah, tá. Oi. Oi, tudo bem? Então, a gente tá fazendo uma investigação. A gente precisa ver o quarto do Rafa. Tá bagunçado. Tá bagunçado? Tá. Ele não arrumou nada, deixou tudo jogado. Tá, a gente quer ver. Vamos lá pra você ver. Tá bom. Não conta que eu mostrei, viu, gente? Não fala nada pra ela, tá? Não conta que eu mostrei. Não, tá bom. Tá tudo bem. Esse aqui é o quarto do Rafa. É, uma coisa, onde que tá a mochila dele? Uma dessas duas. Uma dessas duas aqui? Essa daqui, ó. Essa? Leva pro carro, leva pro carro. Será? Não, Matheus, ele vai lá. Fica aqui, Maria. Leva lá pro carro, vai. Vai, leva lá. E você fica aqui, Maria. E por que eu vou sozinha? Você vai colocar lá no carro, né, Hillary? Coloca lá, vai. Vai, vai. É, a gente precisa olhar o guarda-roupa dele. Você não vai perguntar pra gente o que é que é? Eu tô querendo saber. Que coisa ela perguntou? É, então. Você acha que a gente conta? Não sei. Tá, a gente vai contar. É o seguinte. A gente vai expulsar o Rafinha da mansão. Mas vocês não podem fazer isso. Ele adora mansão. Não é bem assim, né? É. Ele tá muito desobediente e provavelmente ele tá escondendo alguma coisa da gente e de você também. Mas o que ele fez? É, a gente não pode contar agora. Você vai assistir no decorrer desse vídeo o que vai acontecer. Primeiro a gente precisa investigar. Tá. Fechou? Então, vai. Olha do outro lado. Olha do outro lado. Tem aqui, ó. Cadê as roupas dele? Essas daqui, ó. Fora as roupas que tá sujo. Entendi. Aqui no meio é o quê? Também do outro. Tem alguma coisa aí, Maria? Não tem. Tá. Vamos olhar aqui. Short. Essas gavetas aqui tem o quê? É, Maria. O que é isso aqui? Brinquedo. Isso aqui. Você lembra disso aqui? Não. Carmed. Tá. Isso aqui é de menino. Por que ele tem isso aqui? É por conta da lab que deu pra fazer propaganda. É protetor labial. Gente, eu... Ah, entendi. Entendi. Não é alguma menina que ele tá saindo, não, né? Não. Tá. Mas ele que gosta de uma menina. Tá bom. Eu acho que a gente já pegou tudo que a gente precisa. Agora a gente vai lá, tá? Beleza. Qualquer coisa, a gente avisa pra você. Tá bom. Vamos estar esperando. Vamos lá, Maria. Passa. Foi. Alcatel, é o seguinte. Pra gente expulsar o Rafinha, a gente precisa ter provas de que ele tá fazendo alguma coisa errada. Portanto, vamos começar a dar uma olhada aqui agora. Em todos os cadernos deles. Maria, começa a olhar o caderno. Tem nota boa aqui? Eu acho que tá péssima as notas deles. O Rafinha tá estudando? Será que ele tá fingindo? Ou ele tá fingindo que vai pra escola e não tá indo? Olha aqui, a agenda tá vazia. Gente, não tem nada aqui. Não acredito. Ó, peraí. O quê? TikTok amiguinha. Ah, tem número de alguém, não mostra. Quem que é essa? Olha aí. Tem o Instagram. Ah. Pode falar o nome? Acho que não. Melhor não, né? Tem vários nomes de meninas. Ah, não acredito. Olha isso aqui. Você tá encontrando alguma coisa aí, Maria? Só... Tá, então deixa essa página aqui salva, tá? Deixa ela salva que a gente vai precisar... E ele tá fazendo atividade? Pra incriminar ele. Eu não vi essa letra do Rafinha, bem bonita. Prontinho, deixa aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui dentro. E aí? Olha, tem umas atividades, mas do lado de cá tá sem nada. E não parece a letra dele. Verdade. Não parece a letra dele, parece a letra de outra pessoa. Essa letra tá muito bonita. Olha, Matheus, tá tudo vazio. Só esse aqui. Bom, Catea, duas coisas a gente já descobriu. Que o Rafinha não tá indo pra escola e a outra que ele tá paquerando meninas. Peraí. Várias de uma vez em todas. O que é que você tá fazendo? Olha, eu vou devolver minhas coisas. Como assim? Devolver suas coisas. Me desce daqui. Não, não, Rafa. Pega aqui, esconde. A gente só vai devolver suas coisas se você entregar o celular pra gente. Não, isso não. Tá, então a gente vai revelar o segredinho que tá aqui, né? Vai, revelação de todas as coisas. Então, dá o celular. Então vamos fazer uma troca, vai. Não. Dá o celular logo, Rafinha. Rafa. Rafa. A gente precisa pegar esse celular agora. Vamos, Matheus. A gente tá perdendo tempo, vamos. A gente já tá ficando bem de noite e ele tá bem ali, ó. Eu vou tentar chegar por trás e vocês arrudeiem aqui pra gente tentar pegar o celular dele. Tá. Vai lá, distrair ele. Vai lá. Vai, arrudeia, arrudeia. Vai. Por ali, por ali. Vai, vai por lá. Deixa eu ver o que ele tá fazendo, gente. Peraí, ele tá vendo vídeos. Peraí, quem que é aquela ali no vídeo que ele tá vendo? Será que é isso aí que ele tá fazendo? Oi, Rafa, tudo bem? Peguei. Peguei o seu celular agora. Então, você tá vendo vídeos. Deve ter muito mais coisa aqui nesse celular, não é mesmo? Conseguiu, Matheus? Conseguiu. Vamos lá? Vamos. Ó, seguinte, fica quietinho agora. Fica quietinho que a gente vai descobrir o que você tá fazendo. E se tiver uma coisa muito grave aí no seu celular, a gente vai expulsar da mansão. Fechou? Porque você já falou que não se importa mais de ser expulso, não é? Então, tá bom. Ó, Cate, é o seguinte. Acabamos de chegar em casa e vocês não têm ideia o que a gente descobriu. Você acha que a gente expulsa o Rafinha agora? Ah, eu acho, Matheus. Ou a gente revela. Não, acho melhor não, né? Será que revela o que tem aí pro pessoal? Matheus, é uma coisa muito bombástica. Vamos fazer o seguinte. Vamos chamar o Rafinha. Rafinha, chega aí. Vem cá, senta aqui. Senta aqui, Rafinha. É o seguinte. É o seguinte. A gente vai revelar pro pessoal o que é que você tá aprontando. Fechou? Fala alguma coisa. Por que que você não tá falando? Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar a Alcatéia decidir. Porque vocês que decidem tudo. Então a gente vai decidir se você vai ser expulso ou não. Se você for expulso, a gente vai revelar pra todo mundo o que é que você anda fazendo. Tá? Começando com aquele vídeo lá que você tava assistindo. Que não tem problema. Mas as outras coisas que a gente encontrou no WhatsApp. Na agenda da escola. Na agenda da escola. E outras coisas que ele tava conversando no Instagram. Foi terrível. Então, tipo assim. Vou deixar a Alcatéia decidir o seu futuro, tá? É isso aí. Alcatéia, decidam o futuro do Rafinha. Me salva, Alcatéia. Se gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal. E não esquece de ativar o sininho. Isso é muito importante pro canal.